E aí pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre Fabiano Cavallari aparece, agradecendo a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e aos inscritos de sempre. Bem, apenas uma rápida informação, tentando ser objetivo, porque o tempo voa, é complicado né? Mas enfim, sugestionando a vocês, vocês que mexem com edição de vídeo e gostariam de mexer no celular, deve ser já bem conhecido, mas não custa nada citar. Tá, programa Quick, Q de queijo, U de uva, I de igreja e J de jandira. Quick, é um programa que você pode baixar de graça, não sei se na Play Store ou na loja lá, na App Store ou na Play Store, mas enfim. Pode pesquisar que você consegue baixar fácil, por sinal, vale a pena. De acordo com a oficina com o professor Cauê, de edição de vídeo, do Senac Ribeirão Preto, que teve até então. Valeu, programa Quick para edição de vídeo no celular. Se inscreva, compartilhe e deixe seu joinha. Chique na bota. Uou!